Edição das 5 na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. E depois do almoço, a sessão do julgamento do casal despeito de ter assassinado o ex-deputado do CDSPP, Carlos Morgato, durante a manhã e num depoimento que durou duas horas e meia, o arguido confessou em tribunal ter cometido o crime, mas referiu que atuou sozinho. Perante o tribunal de júri, o homem de 33 anos e eletricista de profissão, disse que se prostituía na altura dos factos e que atraiu o antigo deputado para encontros de cariz sexual, realçando que trocava vídeos e fotografias com a vítima e que tinham encontros. Ainda na parte da manhã, o tribunal também começou a ouvir a arguida, a mulher de 25 anos, que declarou desconhecer que o companheiro se prostituía, facto que só chegou ao conhecimento dela quando recebeu a acusação e falou dos encontros com a vítima, onde o depoimento que prossegue nesta altura, o ex-deputado e professor reformado, Carlos Morgato, com 66 anos, foi dado oficialmente como desaparecido no dia 1 de março de 2015, tendo o corpo sido descoberto num terreno baldigo, nos arredores do Funchal, no dia 27 de novembro desse ano. O casal de suspeitos foi detido nesse dia pela polícia judiciária, tendo ficado em prisão preventiva. A família da vítima pede uma indemnização civil por danos patrimoniais e não patrimoniais de 82 mil euros. Os dados finais revelados pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira indicam que o Centro Internacional de Negócios gerou, no ano passado, mais de 151 milhões de euros de receita fiscal efetiva. De acordo com dados validados pela Autoridade Tributária, em 2015, a praça gerou cerca de 17% de toda a receita fiscal da região autónoma. Quanto ao IRC, os novos valores dados agora a conhecer indicam que o SIM aumentou o imposto arrecadado, representando um contributo para os cofres da região na ordem dos 60,4%. No documento há ainda a referência para o facto de, nos primeiros nove meses deste ano, 2016, portanto, terem sido licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira, 120 novas sociedades. Já quanto ao Registro Internacional de Navigos da Madeira, no mesmo período, restaram-se uma centena de novas embarcações. O Centro de Sudo de São Vicente vai passar a disponibilizar uma consulta de medicina dentária, um serviço que já existe nos Centros de Sudo do Bom Jesus, no Funchal, no do Porto Santo e no do Porto Menis. O Secretário da Sudo, Faria Nunes, lembra que a medicina dentária, num serviço público, só existe nesta região do país. Somos a única região do país em que os nossos Centros de Sudo e o Hospital existem consultas de medicina dentária e realçar também que existe um sistema convencional onde poderemos, os autentos podem ter consultas no privado com a compartilhação do Estado. Fatores diferenciadores do Serviço Regional de Sudo em relação ao do resto do país. As palavras do Secretário-Geral da Sudo foram restadas por ocasião da apresentação esta manhã de um novo programa de Sudo Oral. Um programa, diz Faria Nunes, que tem como objetivo prevenir e promover a Sudo Oral. Vamos fazer o registreio e a prevenção a mais de 6 mil crianças nas escolas, o que é importante é a prevenção, mais do que o tratamento, e o nosso grande objetivo é pôr a madeira a servir. O objetivo que o Governo pretende promover junto dos alunos de todas as escolas do ensino básico da região, conforme refere o Secretário da Educação, Jorge Carvalho. A saúde oral é um aspecto muito importante e resulta não só destas campanhas de sensibilização como de restreio, mas também porque estão associadas ou outras à alimentação saudável, a comportamentos, portanto, assertivos relativamente àquilo que são o consumo de um conjunto de substâncias, que nessa perspectiva vão criando comportamentos nas nossas crianças, nos nossos alunos, comportamentos esses que produzirão efeitos em termos futuros, numa lógica de termos adultos mais saudáveis, começando aqui nas crianças, precisamente com a perspectiva da prevenção. O novo programa de saúde oral foi apresentado esta manhã na Escola Primária do Canissal, o local escolhido para o início deste plano, que, de acordo com o Governo, vai abranger 6 mil crianças do Ensino Básico da Madeira e do Porto Santo. A Presidenta da Associação Comercial e Industrial do Funchal está preocupada com os atrasos na abertura de candidaturas aos quadros comunitários até 2020. Cristina Pedra adverte que o atraso está a provocar constrangimentos na própria economia da região, nomeadamente na questão da formação profissional, onde há que investir na qualificação de quadros e, inclusive, na reconversão de desempregados. Ainda não foram abertas mais linhas nenhumas da formação profissional e refirmo concretamente à formação que é fundamental e urgente para ativos. Quando existe uma aposta, e quando está consagrado no próprio RIS-3, que a estratégia para o desenvolvimento da região autónoma da Madeira, passa naqueles pilhares lá descritos, um dos quais destaco é o turismo como um dos motores, obviamente, da economia regional, mas não só economia, como manutenção, criação de postos de trabalho e de potencialidade de absorção dos desempregados. E não esqueçamos que a taxa de desemprego da região autónoma da Madeira é, embora mais baixa, mas é a maior de todo o país. Isto significa que deve ser claramente dado a prioridade à abertura de linhas de formação profissional para a formação de ativos. Cristina Pedra lembra que até agora só estão abertas candidaturas para o ensino profissional. A Presidenta Assif pede explicações ao Governo sobre a forma como vai concretizar o adiantamento de 45% das verbas às escolas profissionais, uma medida que foi recentemente aprovada pelo Governo. Já Maurício Pereira, que preside a nova secção do ensino de formação profissional da Assif, manifestou-se também ele preocupado com estes atrasos que se têm verificado nas transferências das verbas para as escolas profissionais, uma situação que tem provocado grandes dificuldades e, por isso, este dirigente da Assif reclama o cumprimento dos prazos. Que sejam cumpridos os prazos de pagamento acordados com as escolas privadas. Os últimos dois anos foram altamente penalizadores para as escolas privadas. Cumpriram com aquilo a que se propuseram, mas não receberam as contrapartidas. Foi um sacrifício enorme por parte dos sócios das empresas, que tiveram que suprir as carências financeiras com os seus capitais próprios. Foram os próprios alunos que foram sacrificados, fornecedores e também os formadores. É um contexto que em nada ajuda, que nada favorece a qualidade do ensino que se quer promover. A preocupação com os atrasos das verbas comunitárias para as escolas profissionais a marcar a tomada de posse dos novos membros da mesa da secção do Ensino e Formação Profissional da Assif, da Associação Comercial e Industrial do Funchal. Na próxima semana deve ser reaberta ao trânsito a estrada comandante Camacho de Freitas na freguesia de São Roque, nomeadamente no troço compreendido entre um encontro e a fundoa. A estrada foi encerrada depois dos incêndios que ocorreram em agosto. Interrompida vai, no entanto, continuar a ligação entre a Sossipam e o Caminho dos Saltos, outro troço da mesma estrada, bastada comandante Camacho de Freitas, uma vez que há o risco de despreendimento de rochas, agravado com este tempo de chuva. Esse mesmo explicou o vereador da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia. Estamos, neste momento, a fazer a intervenção final na rua comandante Camacho de Freitas entre o encontro de estrada, fica concluída. Neste momento está a ser feita a consolidação de uma rocha grande que necessita de ser ancorada no local onde está e presumo que na próxima semana possa ser reaberta. Já o outro trame da Comandante Camacho de Freitas, entre a Sossipam e o Caminho dos Saltos, esse foi tomado a decisão de mantê-la encerrada por um período mais alargado, porque estas chuvas têm demonstrado que tem havido uma queda regular de pedras e de material que se vem desprendendo da encosta, mesmo depois da limpeza que foi efetuada. Portanto, como tal, vamos aguardar, monitorizar a queda de pedras e, assim que haja algum coberto vegetal ali, também que dê outro tipo de segurança, aí, então, analisaremos a possibilidade de reabrir, sabendo que isto provoca, obviamente, transtornos para quem precisa de circular, nomeadamente para o monte. Explicações de Miguel Coveia, há uma outra estrada que vai manter-se encerrada devido à queda de pedras, trata-se da rua Luís Caroço, na zona de São João, cuja reabertura não está ainda prevista. A Câmara do Funchal fez hoje o ponto da situação em relação aos trabalhos de limpeza, de pré-consolidação das escarpas e que motivam ainda o encerramento de algumas estradas em todo o Conselho do Funchal. O líder do grupo parlamentar do CDS desafia o Presidente do Governo a definir uma nova estratégia para os transportes marítimos e aéreos de carga e de passageiros. Rui Barreto aproveitou a circunstância do Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, estar nesta altura a participar na reunião das regiões ultraperiféricas da União Europeia, que está a decorrer nos Açores, para lançar justamente o desafio. Esperamos que o Sr. Presidente do Governo seja firme, seja convicto e defina com exatidão aquilo que pensa sobre a política de transportes para o transporte marítimo de passageiros, para o transporte marítimo de mercadorias, para o transporte aéreo de mercadorias, com políticas coerentes e com políticas que façam diminuir as assimetrias que existem nestas regiões ultraperiféricas e aproveitar aquilo que são instrumentos europeus para também rever, no primeiro trimestre de 2017, toda a estratégia para as regiões ultraperiféricas, para que a Madeira possa aproveitar os fundos comunitários para o transporte marítimo de passageiros e mercadorias, mas também para o transporte aéreo, para reduzir as assimetimetrias, para baixar o custo de vida dos madeirenses e para nos aproximar outras regiões, aproveitando instrumentos que a União Europeia dispõe e, por isso, aquilo que pedimos é que não só o Sr. Presidente do Governo, que estará nos Açores e que é Vice-Presidente de uma Comissão para as Ilhas, possa dizer aquilo que defende para a política de transportes, mas uma definição clara para nós aproveitarmos e para aproveitarmos aquilo que são experiências de outras regiões. Rui Barreto, o líder do Grupo Parlamentar do CDS, desafia assim o Presidente do Governo a seguir a política de transportes de outras regiões da Europa, um assunto que está na discussão da Conferência das Regiões Ultraperiféricas, um encontro que está a decorrer até o dia de amanhã na região dos Açores. Na sequência do trabalho de auscultação de várias entidades, tendo em vista o orçamento e plano da região para o próximo ano, o Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo reuniu com a direcção do Sintap, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública. Foram abordadas várias preocupações, nomeadamente alguns direitos dos trabalhadores que não estão a ser respeitados pelas empresas. Isso mesmo refere ao deputado do JPP, Carlos Costa. A questão do direito à formação profissional, a valorização do trabalhador, a progressão social e a mais-valias para as próprias empresas que as próprias empresas não estão a cumprir o artigo 131 do Código do Trabalho, que, digamos, contribui, neste caso concreto, para o trabalhador exercer os exercícios da sua formação profissional, da sua formação também contínua. Também foram abordados aqui um conjunto de direitos dos trabalhadores, mais trabalho de qualidade, combate ao uso abusivo dos programas de ocupação de desempregados e estágios profissionais, defender os trabalhadores, digamos, um caso concreto, às empresas insolventes, que simulam, muitas vezes, falências, fazendo com que o trabalhador fique desprotegido. Ideias genéricas, preocupações manifestadas durante a reunião que os deputados do Juntos pelo Povo tiveram esta manhã com a direção do Sintap, do Sindicato dos Sabredores da Administração Pública. Até à meia-noite vai estar em vigor um aviso meteorológico amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro para todo o arquipélago da Madeira. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê perigos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes. Há também condições favoráveis à ocorrência de trovoada. Toda a informação em www.dnoticias.pt Percebido Obrigado.